oi gente cheguei tô feliz da vida muito obrigado você tá aí do outro lado por você me aplaudir enviar mensagens de carinho curtir compartilhar se inscrever aqui no canal muito obrigado de coração olha não se esqueça amanhã é dia 7 de outubro domingo dia das eleições aqui no brasil então vote certo vote com consciência vote no melhor candidato tá bom um bom dia boa tarde boa noite e fique aí porque o programa está só começando o programa do minho bondade oferecimento latim e agora vamos dar um giro pelo nosso Brasil grande Toninho tudo bem Toninho bondade aqui é Marcos Pimentel de Brasília teu canal no YouTube tá 10 fantástico aproveito para pedir para você mostrar imagens de Brasília no meu e agora vamos assistir aqui no programa Toninho bondade no quadro conhecendo o Brasil imagens aéreas Brasília de Brasília imagens do alto a linda Brasília capital do Brasil imagens de André Calomene vamos juntos curtir Brasília e aí 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 e agora vamos saber quem ganhou essa linda camisa olha que camisa linda olha só olha só olha só olha só sabe quem ganhou foi o Sérgio Santa Cruz então é com você Sérgio conta essa piada aí meu amigo Soninho bondade Alô Toninho aqui é o Sérgio de Santa Cruz eu quero ganhar essa camisa hein vou contar piada hein tava o brasileiro e o português trabalhando junto rapaz eles foram fazer uma limpeza no depósito tinha muito rápido rápido demais aí né que o brasileiro fez o portuga vai lá vai lá comprar o veneno para matar rápido o português foi rapaz o português foi rapidinho rapaz o rapaz não demorou um pouquinho veio o português com a erva lá né matar rápido né aí o brasileiro falou e falou pra ele ó rapaz tá maluco isso aqui é mate leão rapaz não vai deixar tá escrito aqui que mate leão não vai matar um ratinho pequenininho rapaz 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 VIDEOS ENGRAÇADOS! Olha só cachorro andando de bicicleta, olha só hein! Deixa eu baixar o brilho! Aí tá saindo meu patrão! Olha o descansado! Quando você tiver o que eu tenho, tu fica sossegado na beira do lago assim! Mas o que que tu tem é legal? Preguiça! Bastante! Agora o equilibrista! Olha só, presta atenção, ele tá atravessando a ponte! Vamos lá, ó, ó! Ih, caiu! Caramba! Mais uma, mais uma! Ih cara, entornou tudo aí! Perdeu a cerveja, olha só! Agora ele tá dando partida no burrinho, hein! Vamos lá, vamos lá! Foi, foi, vamos lá! Vai ele, montado no burrinho! Vai, vai, caiu! Agora olha só, Homem-Aranha andando em cima do muro, olha só! Rebolando em tudo, ó! Olha só, ó! Ih, caiu! Olha, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, avisar pra todo mundo Programa Toninho Bondade no YouTube, tá bom? O número do WhatsApp é esse que tá aqui embaixo e na descrição do vídeo. Participe! Muito obrigado pelo carinho, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite! Pai! Programa Toninho Bondade Um bom dia, 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 um Obrigado.